Vicente Pires, 80 mil pessoas tiveram que se virar, por lá também faltou água, mas não foi racionamento não. Nenhuma gota de água na torneira desde ontem. Às 4 horas da tarde desta segunda, o abastecimento foi interrompido. Hoje de manhã, a Cida veio abrir o salão e descobriu que não ia dar para trabalhar. Eu tive que dispensar duas clientes por causa da água. Perdendo dinheiro? Perdendo dinheiro. O prédio inteirinho onde funciona o salão está sem abastecimento. Pelo menos 20 famílias moram aqui. E você de casa deve estar pensando, mas os cortes emergenciais não foram suspensos? Se choveu, por que a falta de água? Na verdade, aqui em Vicente Pires, o problema não é o nível dos reservatórios. O que deixou mais de 80 mil pessoas sem água foi o rompimento dessa adutora, que fica aqui bem na saída do reservatório, na DF-001. Uma máquina fazia a limpeza dessa área, que é de despejo irregular de lixo, quando acertou a tubulação. Os reparos começaram ainda de madrugada e a previsão era que o abastecimento fosse normalizado às 7 da manhã. Mas houve um atraso nos serviços e, por isso, esse prazo não foi cumprido. Umas 11h20 da manhã, o conserto já tinha sido concluído. E a nova previsão era de que, meio-dia, todo mundo já teria água de novo. O seu divino é dono de um restaurante aqui na Rua 4 e só vai ter comida hoje porque ele tem caixa d'água. A gente abriu, vi que não tinha água e até minha esposa ia lavar roupa, nem tá lavando mais. Tá deixando só pro restaurante. Se lavar, falta pro restaurante. Mas se a água demorar muito a voltar, amanhã o restaurante vai ficar fechado. Não abre, com certeza que não, porque sem água é difícil, né? Tchau.